Música Só não dá pra pegar bem na lateral Na lateral não dá pra pegar muito bem não Olha quem tá aí Você viu não? Não Chama ele, chama ele Não, eu tô com o retalho maior Música Gosta um pouquinho, filhinho Não bate no meu braço Essa cadeira balança Bonito jogando camiseta Ele é doido Tá frio, filha Para de fazer assim, que balança Não bate no meu braço Não bate no meu braço Tip one time Tip one time Serginho não tá aí não, né? Serginho Serginho Só grita o nome dele pra caramba, né amor? Uhum E aí 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 Para, amor, não dá esses trancos. Para, amor, não dá esses trancos. Para, amor, não dá esses trancos.